A veia do seu Jorge no leito 4 tá me deixando maluca. Já não sei mais o que eu faço, toda hora em top. Eu usaria a técnica do turbilhonamento. Talvez ajude. Técnica do quê? Nunca ouvi falar sobre isso. Turbilhonamento. Pega uma seringa de 10, vem que eu te mostro. Pra mim, essa é uma das técnicas mais fundamentais que a enfermagem precisa conhecer. Hoje, nessa aula, eu vou te falar sobre a técnica do turbilhonamento. Então já clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Pega rapidinho aí seu café ou chá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Antes da gente ir pro conteúdo, um recado rápido pra você que me assiste por uma televisão. Eu descobri recentemente que muita gente me assiste pela televisão, pra minha surpresa. E eu sei que pela televisão é complicado de deixar o like, mexer no controle remoto e tal. Mas faz isso rapidinho aí que isso me ajuda demais. Clica no botão gostei aí pela televisão mesmo. Ou se não, puxa rapidinho o seu celular. Clica no botão gostei aqui nesse vídeo. E vamos pra nossa aula que a gente tem muito o que falar hoje aqui sobre essa técnica. Inclusive, assiste até o final desse vídeo aqui que eu vou te mostrar a técnica na prática. Pra você não ter mais dúvidas sobre ela. Começando do início, vamos falar sobre salinização do acesso. O que significa isso? Os protocolos institucionais, né? A maioria dos locais onde você for trabalhar, ou até mesmo estudos, eles vão trazer pra você lá. Todo o acesso venoso tem que ser lavado com flush salinizado antes e após a administração de medicamentos. A gente pegar aquela seringuinha de 5 e 10 ml, geralmente 10 ml, 5 se for na pediatria, com NACL e lavar, né? Aplicar esses 5 ml ou 10 ml de NACL antes da medicação, aplicar essa medicação e na sequência fazer mais 10 ml, pois a gente tem aqui geralmente um polifix ou alguma coisa assim desse gênero, onde vai ficar parado o medicamento. E eu preciso empurrar essa medicação e limpar o acesso, deixar a via, deixar o local do acesso venoso pérvio. Ou seja, com NACL naquela cânula pra evitar que sangue venha e entupa a veia, ou fique medicamento parado ali que também vai empedrar. Até mesmo catéteres mantidos com soroterapia devem ser realizados flushes. Então aquele paciente que tá recebendo soro, que tá recebendo ali eritrólitos, Esse paciente, no momento de uma medicação em bolos, que você vai fazer ali durante o plantão, pausar essa medicação intravenosa, utilizar muitas vezes a outra via desse polifix, né? Geralmente são 2 ou 3 lúmens diferentes. Você vai utilizar algum outro lúmen, não tem problema, mas você vai fazer o que? Você vai lavar com NACL antes e após a medicação. E aí segundo estudos, né? Eu trouxe alguns, eu trouxe na verdade dois estudos no final desses slides. A técnica do turbilionamento é a melhor forma pra se realizar uma limpeza interna do catéter. E o que é essa técnica, né? No que consiste essa técnica? Você vai injetar a solução fisiológica, da mesma forma que eu falei agora. Ah, você vai pegar a solução NACL e vai injetar ali 10 ml antes da medicação. Fez a medicação, 10 ml depois, acabou. Só que você vai injetar essa solução utilizando a seringa de 10 e exercendo uma pressão positiva a cada 1 ml. Como eu disse, no final dessa aula a gente vai fazer na prática, mas... E eu tenho aqui uma seringa de 5 na minha mão, não é de 10, mas... Seria basicamente a cada 1 ml... Eu vou fazer um pulso, né? Eu vou fazer uma técnica pulsátil a cada 1 ml de forma rápida para, rápida para, rápida para... Isso vai fazer como se fosse um pulso que vai fazer uma pressão positiva para dentro da veia, evitando com que o sangue retorne. E após esse pulso, quando eu termino a seringa, imediatamente eu clampeio a veia. Eu vou pegar aquele clampzinho do Polifix e clampear. Que aí vai deixar essa pressão positiva para dentro da veia. Quem realiza, quem deve realizar o turbilionamento. Bom, nada, procurei em tudo quanto é lugar. Nenhuma literatura está trazendo que isso seja privativo ou não. Porém, lembra da nossa última aula, que a gente ficou batendo muito numa teclazinha ou num artigo que eu trouxe naquele vídeo. Cuidados que exijam complexidade técnica e capacidade de tomar decisões imediatas, geralmente são atividades privativas. Eu diria que essa técnica, sim, é privativa num catéter central. Num catéter venoso periférico, você não tem, talvez, necessidade de um enfermeiro fazer isso. Um técnico tem toda a habilidade de estar fazendo isso. Porém, num catéter central, em outros catéteres de alta complexidade ou para pacientes graves, eu indico, indicação do professor Fábio, que o profissional enfermeiro esteja realizando de forma privativa essa técnica. Só algumas recomendações. Você vai realizar essa técnica antes e depois da administração do fármaco. Beleza, até aí já estamos cientes. Para catéteres de curta permanência, você vai realizar a técnica de seis em seis horas. Então, quatro vezes ao dia, você vai realizar a lavagem desta forma, mesmo que o paciente não esteja tomando medicamentos. Por exemplo, o paciente está com acesso venoso porque amanhã ele vai fazer uma tomo. Eu preciso manter esse catéter em ordem. Esse catéter é pérvio. Logo, eu vou realizar essa técnica a cada seis horas para manter esse acesso top. Usar essa técnica para todos os catéteres e não apenas para os com risco de obstrução. Pode ser que você já tenha ouvido falar dessa técnica e pode ser que você já tenha também ouvido falar que o paciente com risco de obstrução, paciente que está com pressão alta, paciente que tem algum risco, que está com trombos lá em cima, sangue está coagulando muito. Então, seria facilmente, se o sangue volta para o acesso venoso, ele vai coagular ali dentro, vai criar um coágulo. Só para esses tipos de pacientes você precisa fazer essa técnica. Não, você vai fazer para esses, claro, só que também para quem não tem o risco. Porque, como eu disse, a literatura traz que é a melhor técnica para você manter o acesso venoso pérvio. E lembra que eu falei que eu trouxe alguns estudos. Aqui tem dois estudos, né? É só você apontar aí o seu celular para o código QR e você vai escanear e eu chegar nesses estudos para você poder fazer download e fazer a leitura. O meu canal do YouTube você com certeza já conhece e gosta de atualizar os seus conhecimentos de enfermagem através dele. Mas você sabia que aqui no canal eu também tenho uma área de membros que vai poder otimizar os seus estudos de enfermagem a um outro patamar? Ao se tornar membro aqui do canal você ganha vantagens incríveis. Entre elas, por exemplo, para cada vídeo você vai ter exercícios interativos para você avaliar ali o seu conhecimento. Outra vantagem, por exemplo, é você ter acesso a uma pasta com todos os slides com antecedência. Então você já vai assistir o vídeo com o slide que eu vou estar usando na aula na mão para você poder fazer aquela sua anotação marota. Se você se interessou, clique no botão azul que tem aqui embaixo desse vídeo, seja membro ou se não, procure aqui na descrição desse vídeo o link e conheça mais sobre esses planos. Então como funciona aqui na prática a nossa técnica do turbilionamento? Você vai ter isso daqui, isso daqui é óbvio que é um catéter solto, no caso, mas isso daqui vai estar conectado ao paciente. Então é isso daqui que você vai ter contato ali no meu externo paciente, ou esse T, ou se não, diretamente aqui a via do catéter, seja central, seja catéter venoso periférico. Em geral você tem essa abertura aqui para você estar conectando a sua serinha. Imagina que você chegou no acesso venoso do paciente e você encontrou esse T na hora de administrar a medicação. E você precisa manter esse acesso pérvio, afinal de contas isso daqui está tendo contato diretamente à veia do paciente. Esse aqui, esse canuzinho após esse clampeamento, ele está levando diretamente essa medicação, tudo que está sendo aqui infundido direto para a veia do paciente. Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma seringa de 10 ml com soro fisiológico. Então no caso aqui eu vou aspirar 10 ml de soro fisiológico aqui na minha seringa. Então eu vou escolher aqui, vou ver a via que eu apliquei, suponhamos que eu apliquei aqui, apliquei aqui nesta via a medicação, retirei a minha medicação, vou pegar essa minha seringa cheia de, com 10 ml de solução fisiológica de NACL, vou colocar aqui na minha seringa, e vou injetando de 1 em 1 ml, no caso dessa seringa aqui, vai ser nesses traços maiores, os traços menores são os meio ml. Então nesse caso aqui, aberto o clampeamento aqui, eu vou fazendo o que? Movimento de pulso em todos esses maiores, em todos esses setinhos maiores. Então eu vou fazendo aqui, um pulso mesmo, chegando aqui no final, o que eu vou fazer? Continuo fazendo pressão aqui na minha seringa, enquanto eu fecho o que? O clampeamento. Ah Fabio, eu tenho o T aqui, posso também estar fazendo nessa ordem, posso estar continuando fazendo pressão aqui, logo imediatamente esse último pulso, 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 virei novamente, repetindo aqui os últimos passos, pulso, 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 pulso. Mantenho pressão aqui e vou clampear. Pronto, eu tenho uma pressão positiva, aqui pro exercício dos catetas, que vai dificultar, talvez não em peça, mas vai dificultar e muito que o sangue retorne, principalmente aqui na ponta, visto que aqui na ponta você vai ter o gelco, o acesso venoso. Então vai impedir que o sangue, ou vai dificultar que o sangue volte e entupa aqui esse cateter que vai estar aqui na ponta. Bom, eu espero que agora não tenha mais dúvidas aí sobre a técnica do torbilionamento e eu espero que você possa estar implementando isso aí na sua prática profissional. Eu espero que esse vídeo tenha trazido segurança aí pra você aplicar isso na prática. Se você tem mais alguma pergunta que ficou em aberto aqui nesse vídeo, escreve-me nos comentários que eu vou respondê-la com certeza. Se você gostou do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui, ser sempre avisado, receber sempre uma notificação no seu celular quando sai um vídeo novo no canal. e eu te vejo na nossa próxima aula aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho